Olá pessoal, bom dia, bom dia. O assunto de hoje é muito importante para você que está sendo convocado através do edital do INSS, edital de notificação, que foi publicado hoje no Diário Oficial da União, convocando essas pessoas para esses serviços que serão feitos no INSS, certo? Que são, convocação de comparecimento para avaliação social, apresentação de defesa, prova ou documentos, interposição de recursos e ressacimento ao erário, dinheiros recebidos de forma indevidamente, certo? Então, vai estar na descrição deste vídeo o link do Diário Oficial da União e o link do edital de notificação, por quê? Porque aqui existem muitos nomes com número de benefício, CPF e número de protocolo de atendimento, para que vocês possam entrar em contato com urgência através do INSS para informar do ocorrido, do que está para você nesses próximos dias, tá bom? Então, olha só, Diário Oficial da União, publicado em 19 de julho de 2022, portanto, hoje, órgão, Ministério do Trabalho, Previdência e Instituto Nacional do Seguro Social e INSS, edital de publicação, Conforme o inciso 4 do parágrafo 2 do artigo 69 da Lei 8.212, marra 1991 e artigo 26 da Lei 9.784, de 1999, Fica notificados os cidadãos abaixo o listado por meio deste edital para, primeiro, manifestação em revisão de autotutela administrativa, segundo, comparecimento ou representação em data, horário e local abaixo determinados, Faculta-se o prazo legal contado a partir do dia útil, após 15 dias da publicação deste edital, para apresentar à defesa a provas ou documentos dos quais disposerem, certo? Então, a partir de hoje, após 15 dias contados, vocês devem comparecer ao INSS. Por que esse prazo? Que é um prazo que você poderá saber que você está, ou seu nome está nesta lista, através desta edital de notificações. Então, veja se seu nome está nesta lista, o seu CPF, o seu número de benefício e o protocolo de atendimento, certo? Então, olha só. Interpor recurso ou ressaci o erário. O acesso aos autos ou manifestação poderá ser realizado por meio de canais remoto, decorrido do prazo legal ou data de convocação. O processo administrativo será continuidade independente do comparecimento ou manifestação do interessado. Então, eu vou dar apenas um exemplo aqui, da convocação para comparecimento. Por exemplo, A Denise, ao Denise da Silva Bezerra, número de benefício, 101-187-0565. Então, esta pessoa está convocada para comparecimento, certo? Para apresentação de defesa de provas ou documentais. Um exemplo que eu estou dando aqui, Maria de Souza Góes, número de benefício, 185-254-5159, é o número de benefício, certo? Só que aqui tem muitos nomes de cidadão que precisa apresentar defesa, provas ou documentais, certo? Então, existe mais serviços, certo? Mais dados que é interposição de recursos. Um exemplo, Juliene Oliveira de Melo, número de benefício, 106-519-8954, número de benefício desta cidadã, certo? E, por último aqui, Ressacimento ao erário, João Furtado Neto, número de benefício, 128-306-380. E aí, vem em seguida, o número do CPF deste cidadão, tá bom? Então, está na descrição desse vídeo, para que vocês procurem e vejam se o nome de vocês estão nesta lista, tá bom? Ou quem sabe o nome aí de um conhecido, de um amigo ou de um familiar que devem ficar atentos a essa notificação do INSS quanto aos benefícios de vocês, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe, até o próximo vídeo, até a próxima informação importante que eu irei trazer aqui, com certeza, se necessário. Beijo! Tchau! 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 Tchau!